Agora são 7 horas mais 42 minutos. Bom dia Ceará, já ao vivo de volta dizendo pra você que vai ser lançada hoje a biografia autorizada do cantor Raimundo Fagner. A repórter Lívia Baral traz os detalhes desse livro, olha só. Um rapaz afoito desde a infância, ligado às raízes, amigo, parceiro, afeito ao bom futebol e disposto a dialogar sobre política. Esses são apenas alguns dos muitos lados de Raimundo Fagner, que terá sua biografia autorizada lançada hoje aqui em Fortaleza. Com o título Quem Me Levará Sou Eu, o livro foi escrito por Regina Echeverria, também autora de outras biografias, como a de Elis Regina e da Princesa Isabel. Esta é a 12ª biografia da Regina Echeverria. Ao todo foram mais ou menos 3 anos de escuta, de conversas e viagens, também acompanhando o Fagner. Como é que foi esse primeiro contato, Regina, com ele, primeiramente? Bom, a primeira vez que eu conheci, eu era bem novinha, ele também, e já me impressionei com ele. Porque até hoje é uma pessoa que tem opiniões firmes, declara coisas, fala. Então, sempre foi um personagem bom para ser entrevistado, né? E o Fagner tem uma personalidade forte e isso ajuda muito o biógrafo, né? Sobre os pontos fortes da biografia, Regina ressalta que existem muitos. O livro abre com a revelação de um filho que ele descobriu tarde, né? Um filho que ele teve também nos anos 70, que depois se reencontraram e com o filho vieram dois netos. Então, acho que foi uma grata surpresa para uma pessoa com mais de 60 anos, né? Tem histórias da infância e adolescência, tem a revelação fantástica que ele não nasceu em Orosa, nasceu em Fortaleza mesmo. E outras histórias interessantes da vida dele, da carreira, tem bastante a carreira dele. O livro chega no momento importante para o artista, que completou este mês 70 anos. Em entrevista no estúdio, Fagner fala ainda sobre o novo álbum, também como parte das comemorações. Alguns parceiros maravilhosos, principalmente o baleiro que já vem há algum tempo comigo. Mais recentemente eu comecei a trabalhar com o Morse Luz, que é um poeta carioca, mas aquele trabalho intenso. E aí, por último, o Renato Teixeira, que é um artista muito conhecido, muito gravado. E que nós já estamos aí praticamente com o disco pronto. De inéditas? De inéditas. Tudo bacana. Tem algumas coisas que eu já venho gravando há alguns anos e não lancei, que podem ainda entrar. Mas o fundamental são essas parcerias, principalmente a com o Renato Teixeira. É isso, já estou curiosa para conferir. E para você, então, ficou interessado em acompanhar esse lançamento, vai ser hoje, às seis e meia da noite, na Livraria Cultura, no bairro Aldeota. Anota aí o endereço. Avenida Dom Luiz, número 1010, só reforçando, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Anota aí o endereço, número 1010, só reforçando, no bairro Aldeota, 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 no bairro Aldeota.